O que é a Unidade Ergânica de Desporto? 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 Temos sempre cuidado de não avançar com os joelhos em relação à ponta do pé. Iremos com cuidado de aproximar os pés, mais ou menos ao lado dos ombros, podem colocar as mãos na cintura e vamos elevar os calcanhais. Terem atenção para não desimperar os calcanhais. Terem atenção para não desimperar os calcanhais. Continuamos a refletir a perna, mas agora levando o calcanhar para trás. O calcanhar vai em direção à mão do seu lado. Calcanhar direita, a mão direita. Calcanhar à esquerda, a mão esquerda. Continua a refletir. O nosso corpo está a aquecer. Os nossos músculos também. Vamos passar agora a exercícios de alongamento. Iremos começar por alongar os poços, inclinando a cabeça ao lado. E aqui vamos permanecer, por um ao pequeno. Olhe em frente. Trocamos, inclinando a cabeça para o lado esquerdo. Aguentamos um pouco. De seguida, levamos a mão direita ao lado esquerdo, a mão esquerda ao cotovelo direito. E agora, empuramos com a mão direita o cotovelo, de forma a que o braço vá em direção ao corpo. Afastamos os dois braços devagarinho. E trocamos. Voltamos a mão esquerda ao lado direito. A mão direita ao cotovelo esquerdo. Iremos soltar a mão direita. Pressionar no cotovelo. E estender o braço. E estender o braço. Afasta. Aguenta um pouquinho os braços estímulos lá atrás. Controla a expressão. Inspira pelo nariz. Espira pela boca. Vamos aproximar os braços. Palma das mãos viradas para a frente. Mantendo os braços paralelos ao chão. E estendidos. Vamos refletir o pulso. E agora, levamos os joelhos entre os dedos em direção ao chão. Em seguida, vamos afastar. Baixar. Descontrair. Braço direito vai subir. Por cima da cabeça. Braço estendido. E vamos trocar. Braço esquerdo. Sobe. Espedir. Lá em cima. Mantém estendido. E trocar. Descontrair. Iremos avançar o pé direito. A perna da frente que estás mantém-se estendida. Flete o pé. Vamos alongar a parte posterior da perna. Mantendo as costas direitas. E a mão em cima da coxa. Vamos aguentar. Vamos baixar o pé. Descontrair. Retular o pé. Descontrair um pouco. Avançamos a perna esquerda. Vamos estender a perna. Flete o pé. Costas direitas. A perna da frente, que é a perna que está a alongar, não dobra o joelho. Vamos baixar. E soltar. Do caminho a perna. Afastamos um pouquinho mais os pés ao lado dos ombros. Afastamos um pouquinho mais. Vamos coletir a perna direita. Manter a perna esquerda estendida. E vamos alongar a parte interna da poxa. Tendo atenção ao joelho em relação à ponta do pé. Não deve avançar. Vamos tocar. Fletir a perna esquerda. Atenção ao joelho novamente em relação à ponta do pé. Não deve avançar. E alerta. E descontrar. Aproxima os pés. Inspira. Subindo os braços. Contém um pouco de respiração. E expira. Inspira. E expira. Estes foram os exercícios que vos propus. São exercícios muito simples de realizar. Muito benéficos. Para além de vos cobrar a rotina do vosso trabalho. Espero que tenham gostado. Fiquem bem.